Internautas Conectados na NPTV, a gente está aqui com o vereador Mineiro, ele vai dar pra gente o parecer dele, a resolução final, a sua conclusão a respeito dessa polêmica que sobrevoou a cidade de Santo Antônio da Platina. Eu acho que a democracia exige, eu acho que a pessoa tem que fazer o que é certo. A população queria. Entrei em acordo com os vereadores. Depois, assim os vereadores do Necobinemba baixavam o salário mínimo e foi votado. Eu acho que foi bom. Alguns pré-candidatos a vereador estão tristes porque o salário é muito pouco, mas justificando o salário. Hoje o vereador ganha 3 mil reais livre. O dia a dia, você sabe que tem que dar uma ajuda pra um, uma coisa ali, você tem coração, você dá. No fim do mês, sobra mil reais e é o que vai receber. Aí, daqui um ano e meio, depois da eleição, em 2017, você não gastando o seu dinheiro, que não tem como gastar com o salário mínimo, aí você vai sobrar com o seu mil reais e vai ficar a mesma coisa no mil reais. Quem tem a perder um pouco é a população, porque você ajuda um, ajuda outro. Quero continuar ajudando a mesma coisa, fazendo o que a gente faz no dia a dia, ajudando aqueles que mais precisam realmente. Com certeza. E fala pra gente, acabou sendo criada uma polêmica aí a respeito da crise. Você acabou dirigindo palavras para uma empresária aqui da cidade de Santo Antônio da Platina. O que você acha dessa situação? Realmente estamos em crise? O que você acha disso? Qual é o seu parecer a respeito disso? A senhora Adriana, conheço desde criança, sou amigo do marido dela, não tem nada contra ela. Simplesmente falei pra ela, eu não tenho crise. O país pode estar, mas eu, graças a Deus, eu não tenho crise. Repito, eu não tenho crise. Nada de crise, graças a Deus. Por quê? Quando eu era criança, eu cheguei a passar fome. Trabalhava na roça, não tinha o que comer. Levava nada. Aí, recebia de tarde do empreiteiro, pra comprar um pacote de arroz, pra levar pra minha mãe. E ontem, ontem, fez sete meses que a minha mãe morreu. Entendeu? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uma mulher maravilhosa. Eu tenho três filhos maravilhosos, que é dois homens e uma menina. Eu tenho duas noras e um gerro, que é uma maravilha. E tenho, mais de tudo, melhor ainda, quatro netos. Quatro netos. Uma neta e três netinhos. Então, estou, graças a Deus, eu não tenho crise. Eu não. Eu não tenho, graças a Deus, não. Por isso que eu falei pra ela, eu, eu particular, se alguém tem crise, Perguntei pra ela, você tem crise? Eu não tenho crise. É isso que foi, na época, a falação. E repito hoje. Repito, não tenho crise, graças a Deus. Estou muito bem, porque na vista, quando eu era criança, eu passava fome. Não tenho vergonha de falar nisso aí. Fico triste. No segundo dia de Natal, a minha mãe fez arroz com água e sal, que não tinha gordura. Comi só arroz. Isso foi uma vez, não foi várias vezes. Eu tenho orgulho e fico emocionado de falar isso aí. E tem várias pessoas que já passou essa necessidade. E eu já passei. Então, por isso que eu falo que eu não tenho crise. Estou, graças a Deus, muito contente com tudo o que acontece comigo. Mas eu trabalho. Eu levanto seis horas da manhã, tiro o meu leite da minha propriedade rural e trabalho o dia inteiro, graças a Deus. E devo tudo à população, que já estou no meu quarto mandato, sempre bem votado. Eu tenho certeza que o meu povo nunca me abandonará. E sempre estará do meu lado. É isso que eu tenho a dizer. É isso que eu tenho a dizer.